Olá malta, hoje vamos jogar ao Legend of Zelda de Ocarina of Time para a Nintendo DS. Nunca joguei tal e igual como o outro. Tem que criar um file, vou meter o meu nome, vou meter uma abreviação que é Hobs, Hobs, Hobs. Nunca joguei, desta vez vou só fazer um gameplay, mas no futuro devo de ir jogar mesmo, fazer se calhar um walkthrough, não sei. Depende como me habituar este jogo. Parece comigo já está a dormir. Não há som. Ele está a dormir de olhos abertos, que é o cara de esquecido. Abre os olhos. Ele está a ter um pesadelo de olhos abertos. Ok, não sei o que é isto. Apareceu uma imagem de alguém com um cavalo, mas outra vez para eu perceber. Olha que ele está a frente a frente com um gajo, ou uma gaja, uma gaja e um gajo. Este preto, não é preto é castanho. Com o cabelo hã, um cabelo vermelho, mais um cabal, não estou a perceber nada. Também não conheço a história. Na vi? Na vi é uma equipa de CS. Ok, eu carreguei sim, não sei. Ah, não sei se é complicado sim. Na vi da Fairy. Um negócio do sensi de que vai ter uma vez. Ah, os fósseis é muito bom. Ah, eu não conheço a história e por isso não me interessa isto. Eu até agradecia que isto esteja para passar mais rápido, mas aparentemente não dá. Ah, se faz favor, mais rápido. É que as letras não andam mais rápido, é que se andassem. Ah, era fixe, só aparentemente. E despachem lá. Quer jogar. O cara está pequeno. Mas eu pus... Se calhar isto é mesmo assim uma parte dos vídeos. Isto é um vídeo... Oi? Era aquele Peter Pan? O amigo do Peter Pan? Mais um Peter Pan? Isto é o meu gajo. Não é um Peter Pan. Ok, isto é algo dentro dos Peter Panos. Está aqui outro Peter Pan. Não sei quem é que está a filmar isto, mas aparentemente voa. E consegue passar por obstáculos. Como se fosse invisível. E entrei numa casa. Ok, a casa à primeira vista era preta, mas afinal não é preta. O meu gajo continua a dormir de olhos abertos. Hello. Eu sou uma espécie de um Elf. Aparentemente. Tenho aquelas áudias descumpridas. Eu parece um gajo. Montem-vos de gajo. Monte-o? Meste. Um... Sim, eu sei. Ná vi. Se calhar aí pelo... Ok, és meu companheiro. E or partner. Um... Já estava à espera disso. Eu não sei onde é que eu vou. Kogiri Forest. Ok. Oi. Isto é um gajo ou uma gaja? Parece uma gaja. Ok, isto é um mapa. A gaja também tem uma. Hello a fairy. Obrigado. Acho que fui eu. Porque eu ainda não sei o que as fairies fazem. Ok, quem não percebe em inglês. Ela está a dizer que está contente por eu ter uma. Uma. Esta coisa branca atrás de mim. E que pronto, basicamente é isso. Eu vou andar com a câmera que tenho que virar. Não dá um jeito. Eu não sei onde é que é para ir. Não há para não estar a dizer. Ok, isto que é para lá comigo. Está a dizer uma coisa com o outro. Finalmente. Aqui há uma coisa branca. Para ir à floresta. Para aprender novos ataques. Só que a nossa floresta. Ok, eu não percebo a linguagem. House of No Hero Brothers. Vou entrar. Acho que não era para vir para aqui. Ou era? Não. Aparentemente são. Eu posso te ensinar sobre os icons. Não, não preciso. Acho que já saí passar a conversa rápido. É sim. Eu não quero saber disso. Isto é só um gameplay. Não é um outro. Ok, ele salta alto. Sem se magoar. Não sei onde é para ir. Faço a mínima ideia. Isto é a casa de quem? Aliás, não é para aqui. Supostamente será... Entrei na água. Deve ser para aqui. Tu saltas? Obrigado. Isto é um bocadinho chato. Não me deixas entrar. Mas eu tenho Fairy. Mas eu tenho Fairy. Ah, pronto. Ele basicamente estava a dizer que eu não tinha uma Fairy. Mas depois olhou melhor alguma coisa assim. Onde eu tinha óculos. E descobriu que eu já tinha uma Fairy. E ai, acho que ele está um bocado chateado. Embora a cara seja sempre a mesma. Ok, ele está a dizer que é preciso de um escudo. E de uma espada. E ai, por acaso também gostava de ter... Uma espada e um escudo. Não sei como é que se faz isso. Talvez no Start. Sinto o Equipment. Acho que não tenho Equipment. Ok, eu tinha metido para gravar. Mas acho que não é isso. Não sei porque é que ele mergulhou. É o que é que é se... Sim, ataque. Mas eu gostava de ter equipamento. Só que eu não sei. O que é que eu tratava? Na minha vida esta, está bom. Não, The Great Mido. Será que está aqui um Sword e um Shield? O que é que está aqui? Uma coisa verde. Uma coisa azul. Uma coisa azul outra vez. E uma coisa verde. Ai, desculpem. Vermelho. Será que é por aqui? Este gajo sempre não me deixa entrar. Eu nem vi este gajo. Alguém viu? É que ele não está ali. Como podem ver. E depois se eu for lá para o pé. Ele não me deixa passar. Sim. Pois. Ou seja. Eu não sei para onde é que é para ir. E se repararem. Os. As Ferrys. O que é que nós chamamos isto? Dá para ver a distancia. E os bonecos não. Mas depois se eu me aproximar. Eu vejo o boneco. O que é um bocado estranho. Mas. Está ali alguém. Porque está ali uma Ferry. Eu vou para o Training Center. Ahn. Mas. Oh lá. Posso ter uma espada? Ok. Não me deixei mais do sexto. Mas. Eu acredito em ti. Ahn. Eu gosto disso. Se tu me tivesses. Ahn. Dá para jogar em porto. Eu gosto disso. Mas. Mas. Se tu me dissesses. Onde é que se apanha uma espada? Ahn. É que eu não sei onde é que se apanha a espada. E eu não. Eu não consigo. Eu só consigo olhar em frente. Não consigo olhar para mais lado nenhum. Não consigo. Não consigo analisar a maneira de subir aquilo. Ahn. Eu acho que ela foi em todas as casas. Ahn. Porque ela acho que era a minha. E. Eu não posso subir isto. Ahn. 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 Ao. Ahn. Vamos lá.